A gente tem que montar uma mega rola, e chegar no final com a nossa rolaça. Seu fudido! A gente não vai nesse rola móvel, a gente vai usar uma rola melhor. Tá, eu vou começar a fazer a base do rola barco, vamo bonitinho, vamo bonitinho. Vamo fazer um quadrado. Ele vai ter 5 de largura, não, mas ele tem que ser mais comprido por causa que ele é uma rola, tá ligado? Tira as bandeiras da frente, por favor. Caralho, é verdade, né? Caralho mesmo, Francisco. Gigante, na verdade. Tá vendo esse baú aqui que eu vou colocar? Sim. Ele tanca muito, tipo... Mas ele tá perdendo a cara de rola, mano. Por favor, tira as decorações de cima. A gente tem que manter o rola móvel autêntico. Mas depois isso daqui vai sair, não quer colocar? Protege muito daí a rola em você. Não, pior é que ela vai chegar mais intacta no final, né? Vamo colocar uns baúzinhos. Vamos. Vambora. Esse daqui... Essa daqui foi a primeira viagem do grandioso veículo rola móvel. Todas as tochas caíram. Toda a decoração interna foi desfeita. No mesmo instante que o rola móvel... É por causa que o motor tá fora d'água. Nem fudendo. Fran... Você sem querer errou a sua passagem pelo rola móvel. Não, tá. Vamo fazer o seguinte. Vamo fazer o seguinte. Reset. E a gente vai fazer o rola móvel V2. A gente só tem que consertar as tochas internas lá. As coisas... Tudo que caiu a gente vai ter que descair. Tu vai pilotar. Ok. Eu sou o grande piloto do rola móvel. Tem que fazer... Não, 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 não. Eu sem querer liguei o combustível foda. O foguete 3000. Desliga! Desliga! Sai! Para! Desliguei. Desliguei. Liguei. Desliga essa porra. Acabou agora o combustível. Nice. Lenda. E a gente tá indo pro lugar errado. Não! Não! O rola móvel está indo para caminhos ruins. Não! Tá pegando a nossa bola. Olha! Tão quebrando o motor. Eu não consigo rodar. Por que ele não roda direito? Tipo, eu tô pilotando, mas ele não tá rodando. Acabou o nosso motor. Não temos mais motor. Agora a rola está por si. Não! Essa porra explode. É. Olha a cabeça da rola como é que tá. Estouraram a rola móvel. Ah, é só a cadeira. Só a cadeira vai de comis daqui a pouco. Vamo lá a rola móvel, a gente tá quase lá. Não vai! Não vai! Não vai! Não! Não! A gente conseguiu. A gente conseguiu. Não! 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 Para! Para! Não! Isso aqui é literalmente o final! Literalmente acabou! Para, jogo! A gente tava na boca do bagulho ali, mano. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!